Música Autoriza o árbitro Bola rolando está valendo Chega dominando Cruzamento Fez o Lizardo Cruzamento Teve uma chance inacreditável Bebê Lateral, só lateral E pedindo Já recebe Vai dominando A briga é boa Cruzou o corpo, vai do Tenta encaixar um contra-ataque agora Se movimenta E ganhou Impedimento Foi marcado o impedimento Bebê Um chutão lá pro ataque Aí tenta o passe mais à frente Tempruno Com a espanada não conseguiu tirar o perigo E levanta o braço Fim de papo no primeiro tempo E já já nós voltamos Já já tem show do intervalo Futebol na Globo Aqui é emoção Bola rolando está valendo Fiz a leitura certinha roubada de bola Tenta encaixar um contra-ataque agora Botou na frente Botou na frente No fim Trabalhou mais atrás Chutão lá pro ataque E tome contra-ataque Domina ali pela esquerda Sofre a falta, o Juiz Marca O que está acontecendo agora? A bola falada tem sido muito importante no futebol mundial nessa última década Tem boa possibilidade na cobrança de falta Bonito chute Ele está chegando aí na marcação Vai perceber que ele não pega legal na bola Sofre a falta, o Juiz Marca Se apresenta a opção Bateu Gol! 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 Sabe de quem? É o nome da emoção! Gol! 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 Laço! Sabe de quem? É o nome da emoção! Gol! Gol! Para o fundo da rede! Gol! Gol! Fechou, digamos, com a jogada inteira a seu favor e perdeu a chance Não há mais tempo! A pita! Outras informações do gobesporte.com Futebol na Globo Aqui é emoção!